Ah, que momento que a gente está vivendo hoje, né? Tenho que te dizer mais uma vez para você e para todos que estão aqui Que você foi a minha maior e melhor decisão da minha vida Quando eu decidi me casar com você há 25 anos Você e junto com os meus filhos, os nossos filhos São a minha medalha de diamante Você é a base da nossa família Você me inspira sempre em ser uma pessoa melhor Eu te admiro de uma forma inimaginável Hoje nós celebramos bodas de prata 25 anos de vida matrimonial Mas eu dizia lá atrás do Maurício Ele vai em busca do ouro, não é verdade? Hoje começa a caminhada em busca do ouro I'll carry you 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 A CIDADE NO BRASIL